Céu Negro Com arco-íris de neon Céu Negro Se chover é bom Eu queria, eu faria Amor com você Eu queria, eu faria Amor com você Até a cerveja acabar E alguém sair pra comprar Eu queria, eu faria Amor com você Eu queria, eu faria Amor com você Até o gás acabar Até morrer Céu Negro Com arco-íris de neon Céu Negro Se chover é bom Se chover é bom Eu queria, eu faria Amor com você Eu queria, eu faria Eu queria, eu faria Amor com você Até o gás acabar Até morrer Céu Negro Amor com você Amor com você Amor com você Amor com você A CIDADE NO BRASIL